Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana. Pessoal, vou passar uma dica pra vocês hoje no canal. Você está vendo que eu fiz três pré-furos. Eu furei com um parafuso autobrocante, né? 4.819. Pra que eu fiz isso? Eu estou fazendo um decorado. E esse decorado, eu não tenho muita posição de parafusar a fixação união. Olha só, esse exemplo é o que? A manta está colocada aqui, envelopando onde vai no chão. Nesse lado eu não coloquei porque esse decorado vai ficar aço com aço, certo? Aí eu fiz esse pré-furo na parte do desbroqueador. Desbroqueador. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fixar pra facilitar a minha fixação. Isso daqui é um pilarzinho, tá galera? É um pilarzinho, tá? É uma decoração que a gente está fazendo, conforme o projeto arquitetônico. Já dimensionado no estrutural, lógico. E aí eu vou mostrar pra vocês. O exemplo está aqui. Aqui eu também fiz um pré-furo por trás. Antes de eu fixar esses dois painelos, ó, eu fiz um pré-furo e eu vou mostrar pra vocês o que é importante, tá? Então está aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui do lado da frente. Olha aí, ó. Olha aí pra vocês entenderem. Tá vendo? Olha o pré-furo que eu fiz pra ficar fácil pra mim, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Eu uni um parafuso com outro. Por que que aconteceu isso? Pra ter um travamento. Ó. De fora a fora, tá vendo? Esse decorativo. Ó. O de fábrica original, ele vem com os pré-furos, mas ele está na frente. Então eu não consigo, né, utilizar ele, certo? Certo? Mais uma vez por dentro pra vocês entenderem. Olha lá, ó. Furado daqui pra lá. Eu vou mostrar como que eu faço a fixação, tá? É uma outra dica. Olha aqui. Se esse parafuso tivesse aqui, ele ia criar uma saliência, certo? Se ele tivesse outra aqui, ele ia criar essa saliência da cabeça do parafuso. Então, automaticamente, esses dois perfis, ele não ia estar tão justo que nem tá aqui. O porquê que aconteceu isso e ficou tão justo? Por causa disso daqui, ó. A gente já tá trabalhando com a rebite, né? E automaticamente, ele fica abaixo do rebaixo. Então, se eu tivesse usando esse parafuso pra pinder, ele ia ter uma saliência. Nesse caso aqui, ó. Quando é união de dois painéis, por exemplo, você vai fazer uma parede dupla. Acaba criando barriga, por causa desses parafusos. Então, olha só pra você ver como que é legal trabalhar com a rebite. O perfil fica retinho, tá? E não tem aqui nenhuma rebarba. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fixo ali. Vamos lá. O que que eu preciso? Ó. Eu preciso de um prolongador no bico, na máquina. Esse prolongador, ele tem 20 centímetros, tá? Então, automaticamente facilita pra mim entrar em lugares apertados, como esse daqui, ó. No canto, na diagonal, ó. Olha só. Eu vou fixar lá dentro, ó. Ó lá. Travou meu parafuso. Você está vendo? Que um bico, ele é muito bom pra isso. Ó. Me ajudou demais. E automaticamente eu consigo fixar aqui nos cantos com esse lado aqui, ó. Porque se eu fosse usar o bico menor, que seria a ponteira menor, eu não ia conseguir. Ia ficar ruim. Ó, que nem no caso essa daqui, ó. Tá vendo? E aí que eu falo pra vocês. Fazendo esse pré-furo, que eu fiz aqui em todos os parafusos, o parafuso, ele não vai correr. Automaticamente ele vai entrar e vai penetrar e vai fazer a perfuração, tá? Então, essa é a dica. Deixa eu instalar um outro aqui em cima pra vocês verem. Ó. Eu vou fixar lá no fundo, ó. Eu vou fixar lá no fundo. Beleza, pessoal? Tá dada a dica aí, ó. Se vocês gostaram, deixa um like pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Vestiu na veia. Mais uma vez, ajudando vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.